Fala, torcida Tricolor, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao seu canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Se inscreva, ative o sininho das notificações, bora pro vídeo. O jogador Eric, que estava no Ceará, foi contratado pelo São Paulo. O atleta vai chegar até o dia 2 de agosto para poder atuar ainda nesta temporada. Em contrapartida, o São Paulo vai mandar para o Ceará o jogador Pedrinho da base. Eric é um ponto de velocidade que Dorival Júnior vinha pedindo para a diretoria. Quero saber de vocês, torcida, ficaram felizes com o Eric chegando ao São Paulo? Para mim é um bom jogador, vai ajudar o São Paulo ainda mais nesta temporada. É um jogador que consegue quebrar linhas, é uma característica que faltava no elenco Tricolor. Agora quero falar para vocês sobre Rigoni. A torcida vem pedindo muita volta de Rigoni para o São Paulo. E parece que Belmonte e Júlio Casares deu ouvidos agora para a torcida. Belmonte vai viajar para os Estados Unidos na quarta-feira para conversar pessoalmente com os dirigentes do Austin FC. Rigoni quer muito voltar para o São Paulo. E ele jogou muita bola no São Paulo, até a chegada do técnico Rogério Senni, que não era muito fã do futebol do atleta. Eu quero saber de você, São Paulino. Quer a volta do Rigoni? Deixa aqui nos comentários. Rapaziada, essas foram as notícias de hoje. Mais tarde voltaremos com o pós-jogo de São Paulo e Corinthians. Vamos para cima hoje das gaivotas. Eu estou confiante que hoje o tabu vai ser quebrado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos São Paulo.